A agência Mantra foi a grande vencedora do Prémio Nacional de Publicidade ao arrecadar o Prémio Palmeira, para além de ter sido distinguida nas categorias Responsabilidade Social, Branding, Activation, Print, TV e ainda Campanha Integrada. A referida agência recebeu ainda uma menção honrosa na categoria Internet. A diretora do Prémio Nacional de Publicidade destacou o aumento de aproximadamente 81% de candidaturas à quinta edição, do que a segunda mesma acompanha a evolução do mercado que está ainda a crescer à vista desarmada. Maria Martins, da empresa organizadora do concurso, afirmou que o Prémio Nacional de Publicidade é um espaço que reúne os profissionais da área de publicidade em diferentes meios, quer os meios tradicionais e os alternativos de comunicação. Esta edição contou com cerca de 70 trabalhos a concurso em diferentes categorias, nomeadamente Prémio Público, Internet, Branding, Responsabilidade Social, Branding, Activation, Rádio TV, Print e Campanha Integrada.